Oeste Vai pra cima Comendo a bola no ataque ferozmente Vai pra cima Alegre encanta a torcida nossa gente Essa laranja mecânica As suas cores lembra o belo cor do sol Une ao oeste do nome O espetáculo do nosso futebol Oeste, oeste Força do interior Oeste paulista Nos gramados em que passas vencedor Vai pra cima Comendo a bola no ataque ferozmente Vai pra cima Alegre encanta a torcida nossa gente Essa laranja mecânica As suas cores lembram o belo cor do sol Une ao oeste do nome O espetáculo do nosso futebol Itália oeste, Itália oeste Olé, 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 olé Itália oeste, Itália oeste Olê, 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 Itália Oeste, Itália Oeste Olê, 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 Itália Oeste, Itália Oeste Olê, olê, olê Oeste, oeste, força do interior Oeste, paulista, nos gramados em que passa Vencedor Vai pra cima Comendo a bola no ataque ferozmente Vai pra cima Alegre, encante a torcida, a nossa gente Esa laranja mecânica As suas cores lembram um belo cor do sol Unha, oeste do nome O espetáculo do nosso futebol Itália Oeste, Itália Oeste Olê, olê, olê Itália Oeste, Itália Oeste Olê, olê, olê Itália Oeste, Itália Oeste Olé, olé, olé Itália é sí, Itália é sí Olé, olé, olé